No Planalto Norte, defensivos agrícolas de origem ilícita foram apreendidos. E nós, sem perder tempo, já vamos conversar com o Juan Todescat, que está ao vivo e vai trazer para nós informações sobre essa apreensão. Juan Todescat, boa tarde. Boa tarde, Moreira, a todos que acompanham a Tribuna do Povo nesta sexta-feira. A operação, como você falou, é da Polícia Civil e foram apreendidos defensivos agrícolas, além de medicamentos de uso veterinário. Esses medicamentos, alguns, inclusive, tinham a validade apagada. Alguns vencidos, alguns com a validade apagada e os defensivos agrícolas não tinham nota fiscal. Então, pelo fato de não ter essa representação da origem do produto, os produtos acabaram sendo recolhidos pela Divisão de Investigação Criminal, ali de Canoinhas, no Planalto Norte catarinense. Esse trabalho realizado pela Polícia Civil, uma investigação que apreendeu todos esses materiais em um comércio lá da cidade de Canoinhas, no Planalto Norte. E tem um detalhe, Moreira, a gente fez uma outra operação hoje pela manhã, também envolvendo a Polícia Civil, só que dessa vez em Guaramirim. Nossa equipe foi até o município, aqui próximo a Joinville, para mostrar uma situação que chamou muito a atenção. Foram produtos em um supermercado, dessa vez, que também não tinham nota fiscal. Mas a polícia foi atrás para saber qual era a origem desses produtos. E, para surpresa até mesmo dos investigadores, esses produtos foram roubados. Eles eram de cargas roubadas em estradas do Paraná e acabaram sendo vendidos para supermercados da região. Estavam nas prateleiras de supermercados aqui da região. Esses produtos, os mais variados, tinham cerveja, batata palha, macarrão, vários produtos, origem de roubo e que acabaram sendo revendidos a um supermercado e estavam ali nas prateleiras. A gente tem todos os detalhes sobre esse assunto e, exclusivo, você vai ver agora na tribuna a reportagem completa. O Jonathan Rocha foi comigo até Guaramirim e a gente mostra agora. Ninguém podia imaginar que os produtos na prateleira de um supermercado tinham origem criminosa. Eles estavam à venda em três unidades de uma rede, nas cidades de Schroeder, Massaranduba e Guaramirim. Basicamente, são três tipos de produtos que foram apreendidos. Macarrão, batata palha e cerveja. Mas o que chama mesmo a atenção é a quantidade. A Polícia Civil ainda não terminou de contar, mas estima que ultrapasse as 15 mil unidades. Todos esses produtos são fruto de roubo de cargas e estavam sendo revendidos aqui na região. Até agora o que foi feito, a contagem, são 675 caixas de cervejas, 1.620 pacotes de batata palha e são mais de 10 mil pacotes que ainda estão sendo contados, não terminou, de macarrão, unidades. A investigação começou quando os funcionários de um dos mercados descarregavam cervejas. A Polícia Civil chegou e constatou que os produtos não tinham nota fiscal. Através do lote, os investigadores descobriram que a carga foi roubada no Paraná há pouco mais de uma semana. Na sequência, os policiais encontraram os outros produtos sem nota fiscal. O macarrão e a batata palha também foram roubados no Paraná no fim do ano passado. O proprietário do mercado prestou depoimento e foi liberado. Alegou que comprou de uma pessoa, mas que a pessoa no momento não tinha apresentado a nota. A princípio, o crime é o de receptação qualificada. No decorrer das investigações, se apontar um outro crime contra, seja consumidor ou economia popular, aí a gente também faz o indiciamento para algum outro tipo penal. Os produtos são novos e as marcas não têm nenhuma ligação com o crime. As cargas estavam sendo levadas para mercados da região sul do país e totalizam quase 100 mil reais. Os verdadeiros proprietários já foram avisados sobre o material recuperado. Apesar de ser um crime comum em outras regiões do Brasil, o delegado conta que é muito difícil encontrar quem recebe os produtos roubados. São roubos em diversos locais e a pulverização desses produtos, que são os receptadores, os mercados e outros, é muito diversificado. Foi até uma sorte ter chegado nesse produto, porque encontrar esses produtos em depósito de mercados é muito difícil.